Falar em espetáculo, vem aí também o festival SWU. Este ano vai ser em Paulínia, na região de Campinas, a montagem dos palcos, toda a estrutura para o SWU, que é um grande evento. Isso vai começar dentro de poucos dias. Logo, esta tranquila área em Paulínia vai se transformar. Bem neste ponto do parque, vai funcionar uma tenda de música eletrônica durante o SWU. Do outro lado do terreno, as principais atrações, entre elas, Black IPs, vão tocar nos palcos Consciência e Energia. As novidades do pop rock nacional e internacional se apresentam no palco New Stage. Perto dali, no Teatro Municipal de Paulínia, acontece o Fórum Global de Sustentabilidade, bem ao lado de uma praça de alimentação com produtos vegetarianos. Ainda há espaço para outra praça de alimentação, um camping e duas grandes áreas de estacionamento. E a transformação desse espaço vai ser rápida. Os preparativos, como dá pra ver, ainda não começaram e falta um mês para o SWU. De 12 a 14 de novembro, mais de 70 atrações e uma multidão vão estar aqui. 180 mil pessoas são esperadas nos três dias do festival. Juliana, de 14 anos, não vê a hora de chegar o SWU. Ela pretende ir com a mãe e os amigos. Ah, o Snoop Dogg é o principal, que eu quero ver. Minha mãe é louca também por ele. Aquela ansiedade pra ele tá grande. Tá aí, os ingressos já estão à venda. O passaporte pra todos os dias do SWU custa 675 reais. E além do Snoop Dogg, estão confirmados nomes da música mundial, como Black Eyed Peas, Megadeth e também Faith No More. Tá aí, os ingressos já estão à venda.